Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo até que enfim Até que enfim, o WhatsApp liberou uma atualização para resolver um problema que trazia muita dor de cabeça Decepção que fazia muitas pessoas passarem raiva, inclusive eu Normalmente quando vai se enviar um arquivo pelo WhatsApp, um vídeo principalmente A certeza de que a qualidade vai cair lá embaixo é absoluta Porque é o que acontece quando você envia algum arquivo pelo mensageiro A qualidade do arquivo vai lá embaixo e não vai na qualidade original E nada assim perto da original Pois bem, o WhatsApp mandou uma atualização e eu já estou testando, tá? Está em beta, inclusive vou deixar o link na descrição Você quer participar do programa beta do WhatsApp Um canal no Telegram que avisa quando libera vagas no programa beta Lá é o único caminho, tá bom? Então você entra nesse canal no Telegram e fica de olho E na hora que abre vaga você entra para participar do programa beta Então eu vou mostrar para vocês Tem mais algumas novidades que estou mostrando aos poucos Mas enfim, eu quero falar sobre essa Então eu venho aqui na área de configurações Armazenamento e dados E aqui tem a opção qualidade de mídia Pronto, eu cliquei aqui na opção qualidade de mídia Então agora eu tenho a opção, tá? Automática que é aquela que vai detonar a imagem, tá? É, economia de dados também que não vai te dar uma qualidade tão alta E aqui qualidade alta, tá? Você vai mandar os seus arquivos E ele vai, no mínimo, chegar muito próximo da realidade É, do arquivo, da qualidade da imagem Resumindo, assim, 99% das pessoas não vai conseguir ver a perca de qualidade Porque vai ser muito pequena Então, enfim, parabéns WhatsApp Nós sabemos que tem que melhorar muita coisa aqui Se você comparar com o Telegram, está anos luz atrasado Só que o grande problema de tudo isso É o seguinte Você continua ainda limitado É, devido ao tamanho de alguns vídeos E fotos, é claro, igual eu falei Vai melhorar nos vídeos Também vai melhorar Só que melhora a qualidade do vídeo Vai melhorar Vai aumentar o tamanho do arquivo Enfim, daí vai reduzir ainda o tamanho do vídeo ainda mais Aí você vai ter que usar aquele sistema de compressão Que, enfim, você vai voltar a estaca zero Com respeito à qualidade do vídeo Então, por exemplo, aqui, ó 51 segundos Se eu selecionar, olha lá, tá vendo? Ele não vai conseguir carregar todo o vídeo Então, eu vou ter que cortar este vídeo em partes Se eu quiser manter a qualidade máxima ali na opção que eu marquei Então, assim, resolveu de um lado Mas, no final de tudo É, assim, continua ainda um problema Para quem quer mandar vídeos com qualidade mais Quer dizer, com uma duração ainda maior Porque você não consegue mandar na qualidade máxima Justamente por causa da limitação do tamanho de arquivo Que você pode enviar pelo WhatsApp Sendo que no Telegram Você pode mandar arquivo de 3, 4 GB Como eu mando pelo Telegram, tranquilo Mas, enfim, é uma luz que brilha no fim do túnel Então, o WhatsApp já te deu a opção De você poder enviar com qualidade alta E agora, eles conseguindo liberar para você mandar arquivos maiores Aí, fica completo, né? Aí você consegue ter aquela experiência que você quer ter Mandar vídeos longos, de alta qualidade Por enquanto, resumindo Ficou bom para vídeos pequenos, né? Pequenos Aí você consegue mandar com a qualidade alta Vídeo um pouco maior Como eu disse, você fica desse jeito E você? O que você achou dessa novidade? Realmente vai ajudar muito Você estava de saco cheio Com a qualidade das imagens enviadas pelo WhatsApp Que, enfim, ficava tudo distorcido E atrapalhava bastante os seus negócios Quem sabe, né? Você que usa para negócios Então, deixa a sua opinião aí nos comentários Se inscreve no canal se não é inscrito Nos segue nas redes sociais E nunca se esqueça que se hoje não foi bom Amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos Fiquem com Deus